Toda semana temos atualizações e novidades no GTA Online e agora é hora de você conferir todas as novidades desta semana aqui na Central. Olá meu povo, aqui em Fala com vocês é o Lion e bora conferir as novidades que a Rockstar trouxe nesta semana para o GTA. A começar com o dobro de RP e o dobro de dinheiro bônus que teremos nesta semana. De acordo com a Rockstar você terá o dobro de GTAs e o dobro de RPs até o dia 12 de março em todas as corridas acrobáticas criadas e aprovadas pela Rockstar. Então se você está a fim de fazer umas corridas malucas e se divertir enquanto ganha muita grana e muito XP, dá uma checada nos eventos desta semana que todos eles que foram criados e aprovados pela Rockstar estão dando o dobro de dinheiro e de XP. Fora isso teremos descontos em diversos veículos para apoiar esta semana de corridas acrobáticas do GTA. Teremos 35% de desconto no Ennis RE 7B que é um super carro, também teremos 30% no Delbache Wagner que é outro super carro, teremos 30% de desconto no Emperor ETR1 que é outro super carro, teremos 25% de desconto no Benefactor Strater que é um veículo esportivo, 25% de desconto no Tropos Rally que é outro veículo esportivo, além de 25% de desconto no Vapid Trophy Truck que é um Offer Road e 25% de desconto no Pegasit Torero que é um esportivo clássico. Além de descontos nesses veículos, teremos também descontos em melhorias e opções de personalização. Todos os seguintes itens vão ter 25% de desconto, dentre eles teremos melhorias de motor, transmissão, freios, escapamentos, spoilers, turbos e estampas, todas com 25% de desconto. Fora isso, dá uma passada em alguma loja de roupa para aproveitar 25% de desconto em todas as roupas da DLC, manobras e crânios rachados e até mesmo na Emulation que está oferecendo 25% de desconto em todas as munições, exceto as das armas MK2. Fora isso, olha só que legal, a partir de agora até o dia 12 de março, as pessoas que simplesmente logarem no GTA Online irão receber a estampa escocês para o Pegasi Oppressor, que é aquela moto que voa e tem mísseis. Então você vai estar ganhando uma nova estampa exclusiva só de logar até o dia 12 aqui no GTA. Fora isso, nesta semana teremos também a corrida Premium Zebra 2, que ela é apenas para o Rocket Voltic e também o desafio com o Fialogia dessa semana é a estação de energia. Então se você está afim de ganhar uma grana, de outras maneiras tem esses dois eventos chegando nessa semana. Meu povo, basicamente essa atualização do GTA dessa semana é uma atualização para encher linguiça, não temos novos veículos, não estamos sabendo nada de novos carros, novos veículos. A gente está basicamente esperando a nova DLC do GTA, já se passaram alguns meses e provavelmente vai ser agora, em breve, que a Rockstar vai anunciar uma nova DLC para o GTA. Então, essa atualização dessa semana é mais para encher linguiça, mas vamos ficar de olho que provavelmente teremos o anúncio de uma nova DLC para o GTA Online em breve. Beleza? Enquanto essa DLC não chega, fique de olho na central para não perder nenhuma atualização, clique no sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo do canal, beleza? E o povo aqui que falou com vocês foi o Lion, para mais a verdade de GTA Online é só ficar de olho na central e para mais um mundo gamer é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.